A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada, neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor que acabou Saudade só de dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Taça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada, neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor que acabou Saudade só de dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Taça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade Deus, quanta saudade Sozinho nessa cidade